Você tá nem aí pra mim, eu também vou ficar offline pra você Só não me liga amanhã, falando que ainda me quer ou vai me querer Que eu vou tá com outras curtindo o bailão, que aqui no Elipa é só bumbum no chão Que eu vou tá com outras curtindo o bailão, que aqui no Elipa é só bumbum no chão É só bumbum no chão, é só bumbum no chão Que eu vou tá com outras curtindo o bailão, que eu vou tá com outras curtindo o bailão Que aqui no Mandela é só bumbum no chão É só bumbum no chão, é só bumbum no chão Você tá nem aí pra mim, eu também vou ficar offline pra você Só não me liga amanhã, falando que ainda me quer ou vai me querer Ou vai me querer É só bumbum no chão, é só bumbum no chão É só bumbum no chão Que eu vou tá com outras curtindo o bailão, que aqui no Elipa é só bumbum no chão Que eu vou tá com outras curtindo o bailão, que aqui no Elipa é só bumbum no chão É só bumbum no chão, é só bumbum no chão Que eu vou tá com outras curtindo o bailão, que eu vou tá com outras curtindo o bailão Que aqui no Mandela é só bumbum no chão É só bumbum no chão, é só bumbum no chão Que eu vou tá com outras curtindo o bailão, que aqui no Elipa é só bumbum no chão E eu vou tá com outras curtindo o bailão, que aqui no Elipa é só bumbum no chão